Eu vou mostrar um pouco da feira de Salinas. Vou entrar no mercado discretamente para mostrar o movimento da feira. Hoje não é o dia da feira, a feira é amanhã, domingo. Eu vou tentar mostrar hoje, tem pouco movimento, mas é muito interessante. Hoje é aqui a feira de Salinas, pedi permissão ali a segurança, consertiu. Olha aqui a feira de Salinas. Hoje não é o dia da feira, é amanhã. Vou mostrar onde eu comprei o chapéu. O chapéu que eu estou usando eu comprei ali na banca do menino Cartu. Olha, comprei meu chapéu aqui, comprei meu chapéu aqui, essa banca do menino Cafu. Olha, é muito chapéu bonito. Olha aqui uma. Muito bacana. Puta. Olha, estamos... Nós estamos em mina, né? Salina. Muito beijo, olha. Muito beijo. Beijo bom. Bom dia, amigo. Camino verde. Muito queijo. Muito doce. Olha, que show. Feira de Salinas. Muito bonita. Bom dia, companheiro. Tudo bom? Tem açougue aí. Carne de porco. Muita coisa bonita. Vou sair pra cá. Olha lá. Olha lá, Zimbão. No... Olha aqui. O sem a cinco. E assim, o que vem na feira. Porco. Olha lá. É. Olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL